Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Mas seja feliz, esse é o tema que nós queremos conversar um pouquinho hoje com vocês. Mas para nós começarmos a falar em felicidade, nós temos que admitir que ela não cai do céu como num passe de mágica. Isso é fato. Ou seja, ela tem que ser encarada dentro da realidade do mundo em que vivemos. Vamos prestar atenção no mundo e vamos ver as possibilidades que nós temos de ser feliz neste mundo, no ambiente em que nós vivemos. É desse jeito que nós temos que ver. E o próprio Jesus, que foi o maior sábio dos filhos de Deus que já veio nesta terra, disse que a felicidade não era deste mundo. Será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Ou nós é que não entendemos o recado que Jesus quis dar para a gente naquele momento? Por quê? Porque eu penso que Jesus se referia ao mundo no sentido de tempo, por agora, e não no sentido de planeta, que jamais a terra seria feliz. Não foi isso que ele se referiu. E a gente tem que imaginar que em um tempo em que o ser humano não teve capacidade para reconhecer o próprio Filho de Deus que estava aqui na terra, não podia haver felicidade naquele mundo mesmo, naquele tempo. Quando eu digo tempo é porque Jesus disse, por hora meu reino não é daqui. Então, neste ponto, nós julgamos que ele usou essas palavras por hora, é porque sabia que em outro momento o reino de Deus seria aqui, sim. Então, nós poderíamos ser felizes em outro momento, não naquele momento, não naquele tempo, mas em outro tempo. E nós que temos que ir buscar esse tempo, sendo felizes. Então, nós concluímos com essa frase de Jesus, que quando esse reino dele, que ele diz, estiver implantado, que é o reino do amor, quando ele estiver implantado aqui na terra, com certeza a felicidade vai reinar plenamente. E ser feliz é ter consciência de que todos têm problemas. Não tenhamos dúvidas disso, né? Mas mesmo assim, nós não podemos deixar de acreditar que podemos ser felizes, mesmo quando nós não temos os nossos desejos atendidos, quando não temos tudo aquilo que queremos. Agora, é difícil passar uma receita de felicidade? É difícil para todos, porque a felicidade é individual. Ela está dentro de cada um de nós. Mas nós podemos dar algumas dicas de como despertar essa felicidade. Dicas que nós descobrimos pela experiência da vida própria, buscando essa própria felicidade. Uma das dicas é ser sempre bem-humorado, porque o mau humor não modifica a vida de ninguém. Em um dos livros do Chico Xavier, tem uma frase de um dos personagens, que nós encontramos ali, que diz o seguinte, o corpo é meu, ele pode sofrer, meu rosto é do próximo, ele deve sorrir. Então, isso mostra que nós temos que estar sempre felizes, não importa o que estão passando com o nosso corpo. Ninguém tem culpa dos problemas que nós vivemos. Nós temos que manter essa felicidade, essa alegria. Outra dica interessante, viver um dia por dia. Viver um dia por dia. Porque nós somos passíveis de ter angústias, de ficarmos estressados, de sermos traídos, de sermos contrariados. Só que nós nunca podemos deixar de aproveitar os bons momentos da vida. Nós podemos até alegar que temos muitos problemas, muitos problemas para resolver. No entanto, quem disse que problema atrapalha alguém de ser feliz? Problemas não atrapalham ninguém de ser feliz, porque os problemas sempre vão existir. E o melhor momento para ser feliz é agora. Por que a gente diz isso? Porque o futuro é uma ilusão que sempre será diferente daquilo que nós imaginamos. Pode prestar atenção. O que eu imagino para o futuro nunca vai ser igual ao que estou imaginando agora. Pode ser até melhor, mas pode nem acontecer. Por isso que nós temos que ser feliz agora. Valorize o que você tem. Outra dica interessante, porque às vezes nós não percebemos as coisas boas que estão ao nosso redor e vamos longe atrás de miragens, atrás de falsos tesouros. Isso acontece muito. Portanto, valorize sempre a pessoa que está ao seu lado. Valorize a família. Valorize os amigos que estão perto, mas também os que estão longe de você. Valorize o emprego que Deus lhe deu. Valorize o conhecimento que você adquiriu. O seu conhecimento é importante. Valorize sua saúde. Valorize seu sorriso. Outra dica. Seja sempre otimista. Por quê? Se você passar a vida pensando que nada dará certo para você, nunca conseguirá nada de bom na vida. É isso. E o universo sempre conspira a nosso favor, mas age de acordo com os nossos pensamentos. Pense no bem e o bem virá. Portanto, as escolhas são nossas. E o tempo de ser feliz é agora. Mais uma dica interessante. Isso pode começar com pequenas atitudes. Portanto, envie flores. Viva novos amores. Observe as belezas da natureza. Cante. Dance. E deixe a alegria que está dentro de você fluir com naturalidade. Abrace as pessoas porque o abraço é uma troca autêntica de energia. Aprenda a perdoar, pois só é feliz quem pratica o amor e o perdão. Não se faça de vítima nunca. E não fuja dos problemas. Tente resolvê-los com serenidade. Por fim, meus irmãos, vamos construir a nossa felicidade. Nós nascemos para sermos felizes. E é justamente por isso que nós vivemos procurando a felicidade. Porque nós nascemos para sermos felizes. E isso já está dentro de nós. Então, nós encontramos a felicidade na família, no lar, no trabalho, na natureza, nas estrelas, na luz do luar, na alegria de amar. A felicidade está sempre com você, em qualquer lugar. Portanto, felicidade a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto